Esse é das mães, né? Sim! Então, tem um presente pra você. Chegou o meu presente? Não. Deixa que eu vou lá atender. Presente da mãe chegou. Deixa eu atender aqui, galera. Pronto? Ah, tá ok. Obrigado, tchau. Chegou o presente verdadeiro. Ah, dá pra mãe, dá pra mãe, na mão da mãe o negócio. Pega, mãe, seu presente. Ô, louco. Você sabe o que é? Não, peraí. Vocês vão ter que me levar. Cadê? Vai, vem aqui fora. Pode tirar, pode tirar. Gente, não sei. Olha o que tá na sua mão. Olha o que tá na sua mão. Fala, galera do Gustavo TV. Beleza? Eu sou o Gustavo e tem vídeo aqui no canal todo dia, então se inscreve. Eu estou aqui pra fazer uma trollagem com a minha mãe porque é dia das mães. E a trollagem vai ser bem simples. Eu vou dar um carro novo pra ela. Ai, que pariu. Esse carro que eu vou dar pra ela, daí eu vou falar Mãe, o carro tá lá na garagem. Eu vou dar a chave pra ela. A chave do carro, né? A chave do carro, né? Chazinha do carro, aquilo, né? Daí, galera, eu tenho certeza que vai dar ruim, que é provavelmente isso. Então dá um like, se inscreve no canal e me siga no meu novo Instagram que é o Gustavo.tv E roda aí! E aí, Igor. Que cretinice que você vai fazer com a sua mãe, né? É cretinice isso. Você vai vendar os ódios da mãe. Você vai vendar, vendar. Você vai falar assim Mãe, eu tenho uma surpresa pra você lá fora. Ah, mas a gente tem que ir lá na garagem e deixar o carro lá. Tá, vamos lá na garagem e deixar o carro lá. Ih, galera, a gente olha só. A gente não vai estar um cretino assim, né? Óbvio que a gente não vai dar um carro. É, não, não. Mas a gente comprou um bolo. A gente comprou uma lembrança, um bolinho, né? Porque, tipo, né... Vai, vai, vai. É. Tudo bem que é... Um carro ou um bolo? É, lógico que é carro, mas... Como não tem carro, né? Vou levar. É, como não tem carro, vamos lá comprar um camarão? Dá um bolo. Dá um bolo? Né, Bruna? Dá um bolo. Vamos lá levar. Um dia aqui, tá bom? É, acho que pode deixar aqui, ó. Aqui. Aqui no chão. Ó, está acionado aí, ó. Ei, coisa linda, ó. Coisa linda, hein, Gu? Ó. Hot Wheels. Hot Wheels da mãe. Ó o Hot Wheels da mãe. Agora vamos lá. Fazer uma cena lá. Mãe! Surpresenta! Fala, mãe. Amanhã é dia das mães, né? Amanhã é dia das mães. Ó. Tem uma surpresa pra você. A gente vai escolher a câmera pra você ver. Ah, eu fico atrás, fico atrás. Vamo trolar a mãe. Vamo trolar a mãe. A gente vai dar um carrinho de Hot Wheels pra ela. De dia das mães. Não? Pode ir amanhã das mães. Mas é amanhã. É amanhã. Vamo lá. Vamo lá. Vamo. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Esse é das mães, né? O presente da mãe chegou. Deixa eu atender aqui galera. Pronto? Ah tá ok. Obrigado tchau. Chegou o presente verdadeiro. O verdadeiro. Acabou de chegar o bolo aqui. Chegou o bolo. Aqui galera, esse aqui é o verdadeiro presente da mãe. O bolo. Enquanto o Gu tá lá enrolando a mãe lá no escritório. Aqui ó. Eu fui pegar o bolo. Fui lá fora pegar o bolo. Você não tá enrolando a mãe lá? Eu falei pra ela que a bebê já não tá mais. Chegou o bolo aqui? Chegou. Ele foi por na geladeira. Vai lá tá aqui. Ah ela tá ainda não. Meu Deus do céu. Mãe põe a venda que é o presente. Qual é o aparelho do presente? É a mãe. Vamos. Ah peraí. Isso. Vocês vão lá receber o presente? Você vai? Ah dá pra mãe. Na mão da mãe o negócio. Pega mãe. É o teu presente. Ô louco. Vocês sabem o que é? Ai não, peraí. Ai mas vocês vão ter que me levar. Vai me dar a mão né? Dá a mão aí pra mãe. Ai meu Deus. Sai do caminho Diego. O que que vai fazer mãe? Ai eu bebesco. Odeio andar assim. Odeio. É por uma boa causa. É por uma boa causa. É por uma boa causa. Cuidado. A gente tá presenciando aí reclamando. Eu falei que eu não falei detesto. Eu odeio. Mas não pode me levar de zoio aberto? Não. Mas eu não vou ter que tirar pra ver. É pra ser um presente. Eu tô preso. Ai eu fico medo. Tá lá fora. Tá lá fora. Então eu não podia ir até a porta sem essa venda? Não mas daí você vai pôr a venda pra tirar a venda? Então mãe eu não pôr a venda pra tirar a venda? A graça tá. Vai. 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 Vem aqui fora. Alguém soltou minha mão? Gente. Tem um degrau aqui. Será que vocês podem me ajudar? Ai. Vai. Vai. Treinamento pro cérebro. Cadê? Tá do outro lado. Vem Diego. Mas não tinha uma coisa que o Gugu tinha dado na minha mão? Cadê? Vem Bruno. Dá na mão da mãe. Posso tirar? Ai meu Deus, tô batendo. Eu não sabia nem me conduzir. Pode tirar. Pode tirar. Pode tirar. Olha o que tá na sua mão. Olha o que tá na sua mão. Olha o que tá na sua mão. Esse aqui já é o nosso carro. Ai que presente. Seu carro novo. Seu presente mãe. Vai. 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 Ai. Vocês estão engraçados hoje. Ha. Ha. Eu tô lá ocupada. Fazendo umas coisas que não são poucas. E vocês têm de gracinha. Ela nem pegou o presente. Tô fazendo miniatura. Tô fazendo as tampas lá do canal. E vocês também estão fazendo gracinha. Não tem graça. Tchau. Não. Ela não gostou. Eu acho que não. Ela não gostou do presente dela. Nossa. Ficou escuro aqui. Então vamos pra lá. Vamos lá. Vem Bruno. Vamos ver. Você pergunta pra se ela tá brava. Ha. Olha a pergunta idiota. Espera. Espera. Pergunta pra mãe se ela tá brava. Vamos lá. Queria ficar brava. Queria ficar brava. Queria ficar brava. Queria ficar brava. Aqui eu tô trabalhando. Não tô. Aqui. Não gostou do carro novo? Acho que tá jogando. Ah. Vamos fazer o seguinte. A partir de hoje você sai só com o carro novo. Tá bom? Estaca com o carro novo pra você sair do meu. Entra nele e sai. Tá bom? Sai com o carro novo que tá no carro. É durante da Hot News. Querida das mães, querida das mães, já volto, eu tenho pra dizer de verdade, peraí, imagina qual é o próximo, é o bolo, é verdade, não, vai se derrubar esse bolo, aí você já acaba com o nosso negócio, aqui mãe, é presente, aqui mãe, é presente, de verdade, aqui ó, deve ser amanhã que eu vou, é só um falhaço, é não, eu só vou acreditar depois que eu ver, né, porque, eu não vou nem tentar ficar animada, eu não vou nem tentar ficar animada, Eu sei que você preferiu um carro, mãe, mas eu gosto de bolo, ele tá desmanchando, tá derretendo, olha o seu dia, que raio, olha isso, O motoqueiro veio na velocidade 5, né, veio na velocidade 5, não, não, eu tô feliz, Gu, não tô triste não, o problema é que caiu os, caiu, o motoqueiro, acho que veio um pouquinho rápido demais, Um pouquinho, tá um pouco derretendo, é, ó, ele deslocou um pouco o bolo do lugar, é, mas, ó, o importante é que nós vamos comer, que é gostoso, tem que comer, é importante tem que comer, Não, ninguém vai comer, é só a mãe, isso aí, Rodrigo, o presente é de dia das mães, e você também não vai comer daí, né, Você parou pra pensar nisso? Tô nem aí, não tá nem aí mesmo, tomou um chamito, comendo uma batata, Cara, essa aí parece que é um sato sem fundo, ela saturava, não, é uma máquina de comida inteiro, Nem inteiro comendo, não, é magro assim, ó, é magrinho de ruim, porque come dinheiro, não, tomou um chá mesmo, e foi lá e comendo uma batata, Vou comer batata, comendo pão, e foi lá e bebe leite, como é que é? É mago de ruim, O meu dia a dia foi assim, pão e leite, leite, descal e leite, pão e leite, agora vai ser bolo, Agora pouco você comeu maçã, comeu batata, você comeu lanche no almoço, batata, Milkshake Milkshake no gosto Lanche Batata do BK Vai tudo no dedão do pé né Obrigada Eu gostei do presente Antes disso Feliz dia das mães Feliz dia das mães e agora eu vou comer Feliz dia das mães para todas as mães do Brasil Espero que seus filhos Não trolem vocês assim como os meus me trolam Amei meu carro Amei Não pode ficar uma trollagem O carro não, mas o bolo eu gostei Eu amo bolo Então galera, dá um like Se inscreve no canal e fui Tchau